Oi pessoal, para hoje quero trabalhar ainda dentro da teoria de Debye-Rickel, a lei estendida de Debye-Rickel e alguns exemplos, algumas aplicações. Então, só recapitulando, nós vimos anteriormente alguns conceitos no nosso vídeo sobre teoria de Debye-Rickel. A gente viu o que é a atmosfera iônica, vimos como é que isso leva a um comportamento não ideal, na maioria das vezes, quando você tem um eletrólito em água, substâncias que tem íons em meio aquoso, ou em meio de uma solução, elas vão ter um comportamento fortemente não ideal. E uma das coisas que a gente precisa para caracterizar o meio onde um íon se encontra é a força iônica, porque a força iônica do meio, ela nos diz algo, dá um parâmetro para a gente medir o quanto existem cargas elétricas, íons, naquele meio, ao redor do íon que eu estiver considerando, e que vão perturbar ele, abaixando a energia dele, deixando ele numa condição de maior estabilidade energética, estabilidade no sentido termodinâmico da palavra. Então, em outras palavras, se houver uma grande força iônica, a atmosfera iônica ao redor de cada íon vai ser uma atmosfera mais compacta, uma atmosfera mais carregada, por assim dizer. Então, lá a gente viu também a lei limite de Debye-Rickel. A lei limite, ela se aplicava apenas à situação de força iônica bem baixinha para calcular o valor do gama de um íon, certo? O coeficiente de atividade de um íon no meio, então, com uma determinada força iônica. Nosso objetivo para hoje, pessoal, vai ser continuar esse estudo, uma lei que se aplica a uma situação, a uma variedade de situações um pouco maior, chama-se lei estendida de Debye-Rickel, e vamos fazer, então, algumas aplicações, alguns exercícios, certo? Então, tá. Só relembrando, então, o nosso conceito de atmosfera iônica, a gente tem, imagina que eu tenho um íon, por exemplo, esse cátion positivo, e, em média, ao longo do tempo, vai ter na vizinhança desse íon o quê? Vai ter outros íons, certo? Mas, predominantemente, íons de carga contrária. Então, isso quer dizer que surge, na vizinhança do meu íon, algo que eu posso imaginar como uma atmosfera de carga contrária, difusa, em torno desse íon central aí. Então, em torno de um cátion vai ter uma atmosfera difusa de carga negativa, em média, ao longo do tempo. E, da mesma maneira, ao redor de um ânion, vai existir uma atmosfera de carga positiva, certo? Então, esse é o conceito de atmosfera iônica nas vizinhanças de um íon. E aí, pessoal, a gente caracterizou a força iônica, que media o quanto aquele meio proporciona uma atmosfera iônica mais rarefeita ou mais compacta, mais densa, por essa grandeza. Então, a força iônica é um meio do somatório do quê? Dos números de carga ao quadrado, vezes a concentração de cada íon. Essa concentração pode ser concentração molar, pode ser concentração molal. Então, dependendo do contexto, pode usar uma ou outra, né? Existem diferentes maneiras de definir. Então, também vimos a lei limite de Debye-Rickel. Então, você vai ter o logaritmo do coeficiente de atividade de um íon como menos uma constante vezes o número de carga do íon ao quadrado vezes a raiz da força iônica. Então, quanto maior a força iônica, ou seja, maior o valor da raiz de I, consequentemente, então o que acontece? O teu resultado, como tem um sinal de menos aqui, ele vai ficando cada vez mais negativo, certo? Ao aumentar a força iônica. Isso quer dizer que o teu valor de γ, ele está se tornando menor do que 1, ou seja, 0, alguma coisa, e quanto mais você aumenta a força iônica, ele vai cair mais abaixo de 1. Então, você vai recuperar o valor do γ, do teu íon, fazendo 10 elevado nesse valor que você calcula aqui, nesse x, que é esse log de γ aqui, ou essa parte toda aqui, certo? Então, é isso. Você vai fazer lei limite de Debye-Rickel no meio aquoso com esse valor aqui para constante A, a temperatura de 25 graus Celsius. Se tiver outros meios, você vai ter uma constante diferente, se tiver outra temperatura, a constante é um pouco diferente, daí a gente pode calcular ela, mas não vai ser o nosso objetivo aqui. E você pode aplicar essa equação meio aquoso, se a tua força iônica for menor ou igual a 0,010 mol por litro, certo? Esse tipo de força iônica bem baixinha, ela é adequada aí para usar a lei limite de Debye-Rickel. Tanto que o próprio nome, o nome chama limite, lei limite, porque é no limite de forças iônicas bem baixas, certo? Então, você tem que ter pouco material na forma de íons dissolvido na tua solução. É uma lei limite. Você tem, então, no caso de uma força iônica alta, um γ mais baixo, mais baixo, né, ou seja, menor do que 1, e isso te leva ao quê? A um comportamento que a gente chama de não ideal. No caso de uma força iônica pequena, quando a tua força iônica é pequena, você tem um γ mais próximo de 1. E aí, o que nós temos? é um comportamento do teu eletrólico próximo do ideal, certo? Então, essa diferença de comportamento se traduz aí nos valores de γ que Debye-Rickel nos ajuda a calcular. Bom, então, uma questão. Por que você vai só até a força iônica de 0,010 mol por litro? Você não pode ir em forças iônicas maiores, certo? Então, aí, pessoal, o negócio é o seguinte. Você tem que ver que a lei limite de Debye-Rickel ela trabalha com uns pressupostos, tá? Ela trabalha com a hipótese de íons puntiformes cercados de uma atmosfera iônica difusa. Então, isso de ser uma atmosfera iônica bem difusa isso tem importância, digamos, aqui está o meu íon então, ao redor desse íon puntiforme eu tenho um espaço bem grande onde eu tenho aquela atmosfera iônica. Então, na matemática que o pessoal desenvolveu que Debye-Rickel desenvolveram para a equação essa atmosfera iônica ela tem um perfil de decaimento exponencial em relação à distância eu vou dizer R, o raio até o centro aqui vamos dizer, o perfil da atmosfera iônica a concentração de carga ela decair exponencialmente e aqui o efeito de estabilidade em relação, do teu íon em relação a essa atmosfera iônica ela envolve uma integral aqui em torno dessa em relação a essa atmosfera iônica. o que que vai acontecer? A realidade é que os teus íons não são puntiformes e a atmosfera iônica não é tão difusa assim. Por exemplo imagino aqui um íon sódio em solução eu tenho uma solução, talvez de cloreto de sódio ou hidróxido de sódio você sabe que tem algumas moléculas de água que estão firmemente presas ao íon sódio, certo? Então, o íon não é apenas um átomo o íon que me interessa aqui é o íon solvatado então é o íon mais a esfera de hidratação dele a esfera de solvatação que pode até ter mais do que uma camada e aí se esse íon ele é relativamente volumoso vamos desenhar ele aqui é um íon relativamente volumoso e a atmosfera iônica é uma atmosfera iônica bastante densa ao redor bastante compacta então eu não posso mas supor que a atmosfera iônica é uma nuvem difusa ao redor de um ponto certo? um ponto seria apenas uma coisinha aqui no meio um pontinho e teria teria deixado de fora um pedaço aqui desse volume certo? então tem uma diferença aí que tem que ser contemplada que é em outras palavras excluir um certo volume referente ao espaço que o íon ocupa na solução então isso vai dizer vai te levar a seguinte situação você vai ter aqui uma a estabilização a estabilização pela atmosfera iônica não é tão intensa não é tão grande quanto quanto seria com um íon puntiforme então se eu tivesse apenas um íon puntiforme no meio eu teria uma maior quantidade de atmosfera iônica em volta e teria estabilizado um pouco mais então esse é um dos erros que a lei limite de Debye-Hickel comete então a gente precisa cortar fora um pedaço dessa nuvem de carga e calcular levando em conta o tamanho do meu íon então essa seria uma aproximação já seria uma melhora na modelagem aí do nosso do nosso íon interagindo com o ambiente da solução então isso exatamente é o que a lei estendida de Debye-Hickel vai fazer o que vai acontecer o que vai acontecer gente é que quando você estiver lidando em meio a coisa com força iônica até 0,100 molar você vai introduzir um fator de correção percebe que antes você tinha depois do Z² um termo que era apenas a raiz da força iônica agora é a raiz da força iônica dividido por 1 mais um termo aqui certo o que que esse termo está nos dizendo esse termo que aparece aqui é deduzido pela equação é algo que tem a ver com o tamanho do íon essa grandeza a minúsculo representa o tamanho do íon em picômetros certo então a dividido por 305 vezes a raiz de i eu vou ter que adicionar aqui no denominador tu percebe que o denominador ele se tornou um pouco maior do que era antes com a lei limite então o resultado disso é que o coeficiente de atividade ele não vai dar mais tão baixo quanto teria dado com a fórmula da lei limite e ele vai dar resultados melhores e que dependem do tamanho do íon solvatado envolvido tem tabelas que vocês podem consultar para olhar o tamanho do íon certo então vamos ver uma tabela dessas tem lá no Moodle para vocês mas vamos ver aqui eu tirei essa aqui do Harris então percebe que o íon hidrogênio por exemplo ele tem ele é um íon extremamente pequeno então ele ele forma uma interação muito forte com as moléculas de água ao seu redor e ele vai formar uma esfera de solvatação bem considerável então o resultado final 900 picômetros é o tamanho dele um outro íon não tão grande mas ainda grande é o o lítio depois de solvatado claro o lítio em si é um íon bem pequeno mas com a esfera de solvatação ele vai ter um tamanho de 600 picômetros já um íon sódio percebe que um íon sódio ele é um íon um pouquinho maior mas quando você inclui a esfera de solvatação ele não é tão grande assim está aqui o tamanho 450 picômetros e assim por diante você pode olhar na tabela outros íons certo e identificar o tamanho de cada um para a finalidade de cálculos vocês podem ver a prata aqui no final a prata é um dos menorzinhos com 250 picômetros mas vamos a título de exemplo fazer um cálculo certo vamos utilizar a lei estendida de Debye-Rickel então imagina uma solução de hidróxido de potássio 0,100 mol por litro então a gente vai calcular o pH dela usando duas dois modelos primeiro tratando o soluto como ideal depois usando a teoria de Debye-Rickel adequada então letra A tratando como soluto ideal lembrando né gente que no equilíbrio de autoionização da água você tem Kw é a atividade de H+, vezes a atividade de OH- o valor do Kw da constante de equilíbrio da autoionização da água é 10⁻¹14 a atividade da água a atividade do íon hidrogênio vezes o íon hidróxido vai ter que uma vezes a outra vai ter que dar 10⁻¹14 então enquanto que uma tem a ver com a concentração dos íons OH- a outra tem a ver com a concentração dos íons OH- e se eu pegar o logaritmo com o sinal invertido os dois vão dar um deles o pH o outro pOH certo? então relembrando pH igual a menos o log da atividade de H+, pOH igual a menos o log da atividade de OH- então tudo que eu preciso fazer é descobrir a atividade de cada um deles certo? ou a atividade de um deles para calcular o pH no caso considerando o soluto ideal eu posso supor que a atividade do OH- ela vai ser igual a concentração molar do OH- que é 0,1 concentração de hidróxido é 0,1 mol por litro então pelo meu cálculo eu vou fazer o seguinte pOH é igual a menos o log de 0,1 e isso aqui dá menos 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 1 então pOH é igual a 1 certo? então pOH foi encontrado e isso me leva consequentemente né ao pH igual a 13 por que o pH é igual a 13? porque a soma pH mais pOH tem que dar 14 então está aqui supondo comportamento ideal certo? agora o interessante vai ser calcular com Debye Hickel e ver se ainda vai dar pH 13 então a gente vai fazer de novo uma estratégia parecida a gente vai calcular a atividade do íon que o soluto oferece o íon hidróxido levando em conta a teoria de Debye Hickel adequada então letra B é considerando a teoria de Debye Hickel Hickel e aí gente vamos dar uma olhadinha só qual é a força iônica força iônica nesse caso como a gente está usando um eletrólido que é um para um a força iônica é simplesmente igual a concentração do nosso eletrólido então a força iônica é igual a 0,100 molar concorda se a força iônica é de 0,100 molar eu devo usar a lei limite ou a lei estendida qual lei eu posso usar lei estendida né porque a lei limite ela vale só de 0 a 10 0,010 então 0,100 molar de força iônica implica lei estendida de Debye Hickel certo vou botar aqui lei estendida para a força iônica menor ou igual a 0,100 e menor ou igual a 0,010 você pode usar a lei mais mais simples que é a lei limite vamos só deixar isso aqui num cantinho para a gente não esquecer tá bom então bora usar a lei limite de Debye Hickel nós queremos queremos o pH e o pH a gente vai pegar usando o valor de pOH primeiro e o pOH a gente vai fazer de que maneira a gente vai precisar da atividade do íon OH- e a atividade do íon OH- a gente vai fazer o que a gente vai usar o gama do OH- e também a concentração do OH- então e como é que eu vou pegar o gama o coeficiente de atividade do OH- pela lei estendida de Debye e Hickel certo? vamos fazer isso então? tá vamos lá copiando aqui a nossa os nossos dados hidróxido cadê o íon hidróxido vocês estão vendo o íon hidróxido aqui? cadê o íon hidróxido? tá aqui íon hidróxido qual é o tamanho dele? o tamanho do íon é 350 picômetros então vamos tomar nota disso OH- o tamanho do íon é 350 picômetros fechou? hum vamos pegar a fórmula do Debye Hickel vamos pegar Cadê você? fórmula aqui tá aqui então bora lá gente quem sabe pausa o vídeo e faz o teu cálculo aí e calcula o gama do íon hidróxido Fez? tá vamos ver então desenvolvimento você tem aqui log do gama do íon OH- é igual a menos 0 com 509 vezes o número de carga desse íon é menos 1 isso vai ao quadrado vezes raiz da força iônica raiz de 0,1 dividido por 1 mais tamanho do íon sobre 305 isso em picômetros é 350 sobre 305 raiz da força iônica raiz de 0,1 então 0,1 então é isso que a gente tem que calcular calculadora na mão vamos lá isso aqui vai dar menos 0,509 vezes raiz de ponto 1 0,316 2 dividido por o denominador vamos ver o que tem 1 mais 350 sobre 305 vezes 1 com 363 arredondando aqui com o 3 63 então 1 finalizando menos 0,509 vezes 0,3162 dividido por 1,363 menos 0,118 tá então isso aqui que a gente calculou é o log logaritmo na base 10 do íon do coeficiente de atividade do íon hidróxido então eu quero o próprio coeficiente de atividade do querido aqui ops então gama do íon hidróxido vai ser igual a 10 elevado a menos 0,118 então vamos lá 10 elevado a menos ponto 118 0,762 então tá aqui 0,762 encontramos o coeficiente de atividade do íon hidróxido continuando a atividade do íon hidróxido vai ser o gama desse íon hidróxido vezes a concentração dele concentração é de gama primeiro 0,762 vezes 0,1 era 0,100 mol por litro então isso aqui vai dar 0,0762 feito então temos a atividade o que a gente vai calcular agora fazer um pouquinho mais de espaço aqui o que a gente vai calcular agora pH pH não pOH pOH menos o log da atividade do íon hidróxido então isso vai dar menos o log de 0,0762 1,12 1,12 então uma vez que a gente tem o p OH a gente descobre pH pH é igual a 14 menos esse número aí porque somados eles tem que dar 14 né pH e pOH então isso aqui vai nos dar 12 com 1,88 estou fazendo de cabeça isso 14 menos 1,12 12 com 88 é isso mesmo então está aqui encontramos o pH que a gente procurava né o pH da nossa solução 12 com 88 percebe que não deu 13 deu diferente então uma uma medida com o pH metro um pH metro bem calibrado ele teria dado 12 com 88 e não 13 certo então essa relação entre concentração e a atividade né nem sempre ela vai funcionar nos moldes do modelo ideal então se a pessoa medir o pH de 12 com 88 na na solução né usando um pH metro por exemplo e se ela não lembrar que tem um coeficiente de atividade ali que tem um comportamento fora do ideal então ela poderia chegar à conclusão que a concentração da solução não é 0,1 é uma outra concentração então né lembrem que as soluções de eletrólitos são fortemente não ideais então tá um outro exemplo a gente pode calcular como é que a força iônica afeta a solubilidade de um íon né de um sólido no caso um sal pouco solúvel então o cloreto de prata ele é é um sal bem conhecido entre os sais pouco solúveis ele é um produto da titulação de alguns tipos de titulação e quando você tem cloreto de prata no fundo de um becker que tem um líquido sobrenadante por cima você tem ali uma solução saturada em AgCl a constante do equilíbrio de solubilidade o KPS é 1,8 vezes 10 na menos 10 um valor bem pequenininho né então condizente com o fato de ser pouco solúvel então o que que a gente vai investigar aqui nessa questão a gente vai investigar qual é o coeficiente de solubilidade do AgCl em água certo e aí você pode considerar ele como ideal o soluto né porque a concentração que vai aparecer é tão baixinha mas tão baixinha que o comportamento é ideal você pode conferir isso jogando lá numa Debye Hickel e vendo que o gama dá praticamente igual a 1 mas depois a gente vai ver o que acontece quando você jogar o AgCl numa solução que tem uma certa força iônica uma força iônica de 0,1 mol por litro então pra ser uma substância que não interfere a gente pode imaginar nitrato de sódio 0,1 mol por litro porque nem o sódio nem o nitrato eles interagem de alguma maneira com o AgCl tipo nenhuma reação química vai ocorrer pergunto com essa força iônica né percebe que o único a única coisa em grande quantidade no meio é o Na Então ele é um eletrólito 1 para 1 eu vou dizer que a força iônica é 0,1 0,1 mol por litro certo? Então por ser 1 para 1 a concentração é igual a força iônica do meio eu estou desprezando a concentração do Ag+, e do Cl- porque eles são extremamente pouco solúveis tá bom? Então tá vamos ver o que acontece então letra A em água né AgCl sólido ele vai formar Ag+, e Cl- na água as concentrações eu vou chamar de X para esse aqui e X para esse outro aqui eles tem os mesmos coeficientes então se o coeficiente é 1 e o coeficiente também é 1 X e X então KPS vai ser igual a X vezes X ou melhor vamos botar aqui em termos passo a passo seria o que? a atividade do Ag+, vezes a atividade do Cl- dividido pela atividade do sólido que vale 1 como eu posso supor eles ideais eu posso dizer concentração do Ag+, concentração do Cl- E como essas concentrações cada uma delas vale X isso vai dar X ao quadrado certo e esse X nada mais é que a concentração do próprio sal X igual a concentração do sal na solução saturada bom então você vai efetuar e você vai isolar portanto se X ao quadrado é igual ao KPS você vai dizer que X é a raiz quadrada do KPS certo você vai tirar a raiz quadrada dos dois lados você vai ficar com X igual raiz de KPS faz aí e vê o que tu encontra fez bom então raiz de 1,8 vezes 10 do menos 10 vai dar 1,34 vezes 10 menos 5 mol por litro então essa aqui é a minha concentração na solução saturada e eu estou supondo que ela é uma solução ideal é razoável sim é razoável porque no eletrólito 1 para 1 com a concentração da ordem de 10 menos 5 mol por litro o gama dá aproximadamente igual a 1 muito próximo de 1 0,99 alguma coisa então sim está ok você usar o modelo ideal para essa solução apenas a GCL em água segunda parte vamos ver agora B item B a GCL em um meio com a força iônica igual a 0,100 molar então é claro que agora né isso essa força iônica gama igual a 0,100 i igual a 0,100 molar isso aqui vai nos levar em um gama bem diferente de 1 certo para qualquer um dos íons Ag mais e CL menos vou botar aqui gama do Ag mais e gama CL menos ambos são bem diferentes de 1 então isso aí eu vou ter que levar em conta e como é que eu vou levar em conta bom vamos lá equacionando o equilíbrio então o que o sujeito tem que escrever KPS vai ser igual a atividade do Ag mais vezes a atividade do CL menos dividido pela atividade do sólido que vale 1 só que tá quanto é que é a atividade de Ag mais e a atividade do CL menos você vai escrever que seria o gama do Ag mais vezes a concentração do Ag mais vezes o gama do CL menos vezes a concentração do CL menos seria isso aí é assim que você vai desmembrar a atividade de um íon é o respectivo coeficiente de atividade e a sua concentração a atividade do outro íon da mesma forma fechou? então o que que eu coloco no lugar de cada uma dessas coisas bom gente eu vou ter que ver que de novo né X e X são as concentrações dos dois íons certo? os dois tem a mesma concentração que eu chamo de X e os valores de gama onde é que eu pego? bom os valores de gama eu vou usar Debye-Rickel certo? qual das leis de Debye-Rickel limite ou estendida? qual? eu te pergunto pois é né com uma força iônica de 0,100 você pode usar a lei estendida não a lei limite então lei estendida de Debye-Rickel lei estendida de Debye-Rickel então vamos ter que calcular esses valores de gama para daí isolar o valor de X no final o que que vai acontecer eu vou eu vou ter assim KPS é igual ao gama do AG mais gama CL menos vezes o X ao quadrado é isso que vai né desenvolvendo a equação e aí eu vou ter X ao quadrado é igual a KPS sobre gama e AG mais vezes o gama do CL menos ou ainda né o X é igual a raiz de todo esse negócio do KPS dividido pelo gama de AG mais e gama do CL menos então esse é o desenvolvimento que a gente vai ter que fazer eu vou conseguir calcular o X uma vez que o gama de cada um deles esteja na mão então vamos fazer isso vamos lá bora catar os tamanhos dos íons o tamanho do íon prata e o tamanho dá para simbolizar por alfa alguns autores simbolizam com alfa alfa da prata e o alfa do CL menos vamos lá na tabela prata a gente já tinha achado está aqui ela 250 picômetros CL menos vale 300 300 picômetros então a gente já tem vamos lá efetuar o cálculo prata 250 picômetros CL menos 300 picômetros está aí então vamos calcular quem sabe pausa o vídeo e faz o teu cálculo bom vamos fazer vamos conferir então log do gama da prata igual a menos 0 com 509 vezes raiz de 0,1 sobre 1 mais 250 sobre 305 raiz de 0,1 esse resultado vamos ver menos ponto 509 vezes raiz quadrada de 0,1 dividido por aquilo tudo que está no denominador abre parênteses 1 mais 250 sobre 305 vezes a raiz de 0,1 fecha o parênteses e menos 0 128 arredondando vou voltar com o quadro menos 0 1 2 7 8 é isso a mesma coisa para o cloreto log do cl do cl do gama do cl menos é igual a menos 0,1 2 9 raiz de 0,1 dividido dividido 1 mais 300 dividido por 305 raiz de 0,1 então você vai efetuar e vai dar quanto? calculador em mãos faz aí tu também menos 0 1 2 2 8 arredondando a última casa tá então agora a gente vai calcular o valor dos dois gamas então gama da prata 10 na menos 0,1278 isso vai nos dar 1 0,745 0,745 0,745 0,745 0,745 e enquanto que o gama do cloreto vai nos dar 10 na menos 10 na menos quanto? 10 na menos 0,1,2,2,8 0,7,5,4 0,7,5,4 0,7,5,4 0,7,5,4 então tá então a gente já tem os dois valores de gama e a gente pode retornar lá pra fazer o cálculo da concentração dos íons na solução certo? então vamos fazer isso x é igual a raiz do KPS dividido pelo gama da prata e gama do cl menos então isso aqui se você efetuar vai dar vamos ver 1,7,9 vezes 10 na menos 5 tá então isso aqui é a concentração em mol por litro 1,7,9 vezes 10 na menos 5 então percebe que no no caso anterior tinha dado 1,35 vezes 10 na menos 5 então agora né você veja que aumentou a força iônica levou a um bom aumento um aumento da solubilidade quanto é esse aumento vamos comparar aqui 1,79 é quanto quanto a mais do que 1,35 dá 32% a mais então um aumento de 32% na solubilidade certo? então esse foi o aumento que a gente teve pelo simples fato de ter aumentado a força iônica do meio então assim vamos racionalizar assim né só entendendo logicamente o que está acontecendo você tem o AgCl do sólido tem um equilíbrio com Ag mais aquoso Cl menos aquoso então o que acontece quando você bota uma força iônica considerável esses dois íons aqui os íons na solução eles ficam mais estáveis se eles ficam mais estáveis o potencial químico deles se abaixa tem um abaixamento então como é que tu recupera uma condição de equilíbrio aumentando a concentração deles certo? como a força iônica dá uma estabilizada nos íons acaba ficando fácil aumentar um pouquinho a quantidade deles ou a concentração deles no meio tá bom? em outras palavras ao estabilizar algum algum componente aqui do equilíbrio você vai fazer com que facilite aumentar a sua quantidade fechou? só discutir mais uma demonstração aqui sem cálculos agora é um experimento bem bonitinho que como a força iônica afeta a cor do indicador de pH o verde de bromocresol ele é um indicador com essa fórmula que vocês estão vendo ali ele tem uma estrutura em pH abaixo de 3,8 é uma estrutura que dá uma cor amarela para a solução acima de 5,4 já tem uma outra estrutura que é com um átomo de hidrogênio a menos e aí é azul certo? se você estiver no meio termo entre o 3,8 e 5 e 4 você vai ter uma mistura de cores do amarelo com o azul e você sabe que azul e amarelo dá verde então é por isso que nessa faixa intermediária você vai encontrar tonalidades de verde então o que que acontece você pega esse pessoal aqui do Sabagini e Carvalho eles fizeram um artigo uns anos atrás em que uma solução de verde de bromocresol um pH 5,2 muitas vezes a própria água da torneira já tem gás carbônico dissolvido então o pH fica perto de 5,2 então ok uma solução contendo bem pouquinho de verde de bromocresol ela ela está aqui com a cor verde agora eles pegam e colocam alguns sais deixando a força iônica de 0,1 mol por litro um deles é com cloreto de sódio nessa força iônica e o outro com sulfato de sódio na mesma força iônica e aí o que você tem você tem esses resultados aqui você tem azul certo não é exatamente o mesmo tom de azul talvez a interação de algum dos íons com o indicador dá uma perturbadinha ali mas basicamente puxou mais para o lado do azul então vamos entender o que está acontecendo aqui o que acontece quando a força iônica aumenta vamos dizer pessoal que eu tenho a forma amarela que eu tinha escrito lá verde de bromo cresol com átomo de hidrogênio e eu tenho ele a forma azul que é a forma em que ele perde aquele hidrogênio dando verde de bromo cresol 2 menos e H mais eu vou eu vou representar esse equilíbrio aqui para a gente lembrar das cores eu vou chamar o primeiro de amarelo e azul certo só para a gente não esquecer quem é quem então o que está acontecendo acontecendo quando o cara aumenta a força iônica do meio vamos ver ao aumentar a força iônica os teus gamas eles vão ter que cair certo porque os teus íons estão sendo estabilizados pela atmosfera iônica que está se instalando ao redor deles então no caso do primeiro vidrinho a concentração de verde de bromocresol é baixíssima 1,3 vezes 10 a menos 5 pode ser tratado como um soluto ideal praticamente mas nas outras duas não os teus íons eles estão sendo estabilizados pelas atmosferas iônicas devido a força iônica do meio então o que vai acontecer olha só o equilíbrio a constante de equilíbrio eu vou ter que equacionar em termos das atividades produtos e reagentes certo e aí se você olhar você pode decompor isso aqui em coeficientes de atividade e concentrações então eu vou botar aqui só voltar aqui eu poderia chamar isso aqui de x x e esse aqui eu poderia ser menos x a concentração original menos um valor x então o que que vai acontecer gama da forma azul vezes x que é a concentração dele vezes gama do íon h mais vezes x que é a concentração dele dividido por gama da forma amarela vezes c menos x que é a concentração dele então o que que está acontecendo amarela né você está de alguma maneira ao adicionar uma um sal dando uma maior forciônica você está favorecendo o lado desses produtos aqui porque está aumentando a quantidade da forma azul em detrimento da forma amarela então de alguma maneira o teu a tua forciônica está puxando para quebrar dissociar o íon amarelo dando o íon azul e o íon hidrogênio então por que que puxa para esse lado certo aí que está para saber porque que ele vai para o lado azul e não vai para o lado amarelo você tem que entender que o aumento da força iônica quando você aumenta a força iônica os valores de gama todos eles vão cair e se os valores de gama estão caindo você percebe que no numerador que é um dos produtos você tem maiores quedas de gama do que no denominador certo então o efeito geral é que a parte dos gamas ela está diminuindo e consequentemente a parte das concentrações que é esses x aqui os valores de x vão ter que aumentar para manter constante igual a k então basicamente é isso você está deixando todos os íons mais estáveis nesse caso aqui você tem dois íons do lado dos produtos então o lado dos produtos ele está ficando mais estável e consequentemente vai produzir o equilíbrio vai deslocar no sentido de produzir mais concentração desses produtos do que do reagente aqui da nossa equação química então é dessa maneira que funciona o deslocamento do equilíbrio então parece a pessoa poderia jurar que você adiciona um sal e o sal não faria nada com o pH afinal são cloreto de sódio não tem influência alguma mas a cor vai mudar mesmo assim simplesmente é feito da força iônica fechou? então tá era isso tá pessoal qualquer dúvida entre em contato abraço